Como é que é o YouTube? Eu sou o Leo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... No Meu Cefá. Reality Shows. Os Reality Shows fazem-me lembrar uma espécie de vibe house para maiores 18 anos. Estão todos juntos numa casa a passar vergonhas diariamente para milhares de pessoas. Ambos obedecem às ordens de um homem com mais de 30 anos. E ambos têm o meu futuro, que é acabar a carreira a promover lojas do Insta de roupa traficada. Da Ardidas, da Nick, da Lacuste, da Gush. Se neste momento tivesse de fazer a descrição perfeita de um concorrente de um Reality Show, certamente que seria roupa da Sig Silke. Sapatilhas da fila com tacão alto. Solário 24 sobre 7 para ficar com aquela pele de leitão tostada, se foda o cancro da pele. E achar que o aquecimento global é um problema super fácil de resolver. Bastava toda a gente deixar a porta dos frigoríficos aberto durante a noite. O que me choca mais é o facto de toda a gente que já participou num Reality Show ter a infeliz ideia de mal sair do Reality Show e pôr na biografia do Insta ex-concorrente da Casa dos Segredos. Como se aquela merda fosse algum motivo de orgulho. Há quem põe a universidade, há quem põe a cidade, há quem põe o curso que tirou. Cátia Palhinha tem ex-concorrente do Secret Story. Alguns até têm ex-concorrente do Secret Story. Hashtag LaFamília, hashtag fundador das réplicasperfeitas.pt. Eles conseguem ser piores do que aqueles gajos que foram uma vez a Fátima no ano. Acham que já podem pôr na biografia do Insta, turista, world traveler, viajar, é o meu trabalho. Claramente que não é qualquer pessoa que entra num Reality Show e claramente que estas pessoas são escolhidas a dedo por alguém que tem plena noção que estes concorrentes são idiotas. São os concorrentes perfeitos para agradar a massas, que são idiotas ao quadrado, para idolatrar um Reality Show. No vídeo de hoje eu vou-vos ensinar a como passar no casting de um Reality Show. Que abalhotos, que acham que esta merda se paga com a guita do YouTube? Eu sei que estava fodido, que andava aí de autocarro. Eu tinha duas opções, ou ia trabalhar ou começava a dar a cara pelas marcas. E este dia chegou-me assim aos ouvidos um ratinho que veio dizer que vocês andava aí a precisar de guita. Ó meus amigos, eu também não vos posso dar a fórmula da riqueza. Já dizia o meu abô. Bonito, bonito, é por estar na BetTilt e ganhar guita. Portanto é isso que hoje venho aqui fazer, venho-vos apresentar um site de aposta chamado BetTilt. Claro, vocês nunca tinham ouvido falar desta merda, super inovador. Ides ficar milionários? Não ides ficar milionários. Ides perder guita? Pá, ides perder guita como ao caralho. Principalmente se apostareis no suporting. Mas também podeis fazer um dinheirinho extra para as compras da casa. Portanto a BetTilt lançou uma nova app para iOS e Android. Portanto e agora vocês podem aceder à aplicação em qualquer lugar. Não é bem em qualquer lugar, por exemplo agora onde eu estou não tenho rede. Portanto não podia apostar. E sempre com as melhores odds do mercado. Portanto o que eu vos ia pedir, que me ajuda muito, era entrarem pelo link que está fixado nos comentários, fazerem o registro e sacarem a nova aplicação da BetTilt. Ou cliquem no link que já me ajuda para caralho a continuar a manter estas merdas e a sustentar o vício da bebida deste filha da puta. Um alcoobólico. Além disso a BetTilt continua a oferecer o melhor bónus em Portugal. Acharam que em Portugal é raro alguém dar alguma coisa a alguém? Mas a BetTilt oferece-me 125% até 500€ no primeiro depósito. Estás à espera pequeno? Carrega-me o link a fixar. Siga para o vídeo. Olá, o meu nome é Carlos, tenho 36 anos. Nasci em Coimbra e sou contabilista por conta própria. Pá, corta, corta. Olá, estás a brincar com esta merda, meu? Contabilista? Diz-me sinceramente se tu achas que há algum contabilista com 36 anos que vai para um real atichou. Olha, Maciona, o que é que tu fazes da vida? E tu assim, sou contabilista, pá, trabalho 10 horas por dia, a minha mulher odeia-me, tenho 7 gatos e bebo um copo de whisky todas as noites que é para não dar o tiro nos cornos. Ah, que giro. Precisamos de mais, pá, inventa. Precisamos de algo fora do normal. Estás a perceber? Olha, diz que, opá, diz que é jogador de bilhar, é jogador de bilhar profissional e que vais para a casa à procura de alguém que queira, pá, que queira segurar no taco, aprender a segurar no taco e queira dar umas velas tacadas. Está feito? Opa, siga. Olá, o meu nome é Carlos, tenho 36 anos, sou jogador profissional de bilhar. Vim para esta casa à procura de alguém que queira aprender a segurar no taco e a dar umas tacadas. Opá, eu acho que isto não está a ficar bem. Continua, caralho! Dá-lhe, meu, dá-lhe, dá-lhe nessa merda! Olha, ouve o que eu te digo. Tu ainda vais ser a próxima fania, hein? Pronto, a única diferença é que ela não tem um curso superior e tu tens. Mas pronto, de resto, ainda vais ser a próxima fania. Portanto, faz o que eu te digo. Adoro imenso ir à igreja no final de cada dia. Olá, onde é que vocês foram desencantar este pastor, meu? Então tu dizes que vens para a casa à procura de alguém que te queira segurar no taco e dá uma puta de umas tacadas e a seguir vens dizer que gostas de ir à missa todos os dias ao fim do dia, pá? Faz o quê? Afinal, o Bispo da Parbónia vai para o Real Tichou andar a distribuir bilhetes e a partir aquela merda toda ou vais lá resalter-se? Digo-te mais, olha, e digo-te mais, e digo-te mais, fica já aqui acente. Para mim, a religião acabou no dia em que eles mataram o único homem que conseguia transformar a água em binho. Acabou. Se vês, no more religion. O público gosta de drama, o público gosta de emoção, o público quer em malandrisse, pá. Vai, dá-lhe. Gosto de filmes eróticos. Gosto de filmes eróticos, pronto. Dá-lhe, dá-lhe, continua. Gosto de ver filmes eróticos todos os dias ao fim do trabalho. Isso, caralho, isso. Gosto de ver filmes eróticos todos os dias ao fim do trabalho e na pausa do almoço, pá. Dá-lhe, dá-lhe, pá, dá-lhe. Eu gosto é de mamas, pá. Adoro mamas. Eu vejo mamas 24 sobre 7. Eu gosto é de escarafunchar no meio das mamas, pá. Quem gosta da boca ali ao biquito da mama, pá, vem-me mexer a leite materno, que é uma coisa louca, pá. Já estás a exagerar, tá bem? Acalma os cavalos. Gosto muito de mulheres e de ter uma boa relação sexual protegida, sempre. Mas qual relação protegida, pá? Essa merda é um mito, em 2020 isso já não existe. Mas qual sida qualquer, pá? Em 2020 a proteção é na cara, a sida está de baixo, já. Tens de dar uma de Zé Zeca Marinha. Estás a perceber? Aliás, tu vais ser melhor que o Zé Zeca Marinha. Tu vais dizer que já estiveste com mais de 3 mil mulheres casadas e todas elas da Liberia das Meis. Percebeste? Já fiz sexo com mais de 3 mil mulheres, todas elas da Liberia das Meis. Inclusive a última delas foi no barraco das ovelhas. Agora o que eu quero que tu faças é vais falar de um familiar tio. Vais falar de um momento triste da tua família, de algum acontecimento trágico, de uma doença que algum familiar teu teve. O público gosta desta merda. O público gosta de tristeza. O público gosta de ter pena dos concorrentes. Percebes? Quando eu tinha 11 anos, a minha avó teve 39 e meio de febre. Durante 2 dias seguidos, foi complicadíssimo. Mente, caralho! Eu achas que a Cátia Palhinha é burra na vida real, pá! É tudo uma estratégia de marketing! Por acaso, até achava que sim. Vais a ver como tu não sabes, pá! Ela tem um mestrado em Engenharia Civil e teve 25,5 a bilhão no décimo primeiro. Ela reventava as casas. Inventa! Inventa! O segredo está na invenção. Está bem? Opa! Eu tinha 11 anos, o meu melhor amigo foi atropelado por uma carroça de bois em alta velocidade e infelizmente ele não sobreviveu. São momentos muito difíceis para mim porque nós éramos muito próximos. Muito próximos mesmo. O nome dele era... Era... Sérgio! Sérgio! Diz Sérgio! Sérgio. O nome dele era Sérgio. Mas isso aí só me deu forças para continuar a minha vida e para arranjar um novo melhor amigo. Para terminar, tu vais só dizer qual é o teu plano nesta casa, o teu objetivo e o que é que pretendes fazer lá dentro. O meu plano inicial é jogar com a cabeça, sempre, com a cabeça no sítio, ser aliado de toda a gente. Quero criar assim muitas inimizades, até porque não sou muito disso, porque sou fraquinho e tenho medo que me batam e sair ali vencedor com o prémio de 50 mil euros para conseguir pagar a hipoteca do meu T0 em Alfama. Tu vais falar para dentro para partir aquela merda toda ao meio, estás a perceber? Tu vais falar para te divertir à grande, pá! Não vais usar nada o prémio para pagares a hipoteca que se for dessa merda! Tu vais aí pegar no prémio e vais comprar uma relote e vais andar de norte a sul a conquistar ganchas. Estás a perceber? É isso que tu vais fazer. Eu vim para a casa para me divertir à brava sem fazer muitos estragos porque eu tenho uma hipoteca para pagar e não convientar acumular mais dívidas. Tira isso, tira. Tira essa parte final e podes botar no lixo. Presto a casa para ser um conquistador. Quero sair daqui com os 50 mil euros e encontrar o amor da minha vida. Pinto caralho! Limpá! Profundo! Essa merda! Apareceu Shakespeare no parque! Agora repites tudo outra vez e fazemos isto de seguir e acabamos isto. Olá, meu nome é Carlos, tenho 36 anos e sou jogador profissional de bobelhar. Vim para esta casa com o intuito de encontrar alguém que queira aprender a segurar no taco e dar umas belas tacadas. Gosto de ver filmes eróticos todos os dias ao fim do trabalho e na pausa do almoço e eu gosto até de mamas, pá! Já fiz cheque-se com mais de 3 mil mulheres casadas, todas elas da libeira das omejas e a última delas, inclusive, foi no barraco das ovelhas. Eu tinha 11 anos e o meu melhor amigo foi atropelado por uma carroça de hoje em alta velocidade. Foram momentos realmente tristes para mim. Nós éramos muito próximos, o nome dele era Sérgio, mas isso só me deu forças para continuar com a minha vida e arranjar o melhor amigo novo. Vim para me divertir à brava e para partir esta casa à meio. Considero-me uma pessoa muito calma, mas quando me irritam não tenho medo de puxar da colatra atrás e despartir a cremalheira toda. Pesto a casa ser um conquistador e espero sair daqui com os 50 mil euros e encontrar o amor da minha vida.